Fala aí meu amigo investidor da Pepcoi, como vai você nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? Alta do Bitcoin? Alta da Pepcoi, continua isso, voltou a subir, deu aquela respirada boa, tá subindo 9.41%, que é muito bom para os investidores. Pepcoi e Memicoi aí da massa, a galera gosta muito, 3.2 bilhão de valor de mercado, 678 milhões de volume nas últimas 24 horas, alta histórica 0011, onde está esse zero aí? Será que ela vai cortar mais um zero? Meus amigos, até o topo histórico 35%, caiu 26% desde lá, subiu 1.174% só nos últimos 200 dias. A Memicoi da massa explosiva, eu mesmo, tá aquele pau na Pepcoi, mas ela me surpreendeu, assim como o mercado foi dominado pelas Memicoins, que dão alta de 1000%, parece que o mercado está cada vez mais ganancioso, e a galera buscando criptomoedas que tem esse potencial, e a Pepcoi, se brincar, ela ainda corta mais um zero. Eu sou Romaro Criptomoedas, se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que eu não dou recomendação de compra nem de venda, tá? E torne-se membro do canal também, ajuda o Romaro a continuar crescendo aqui no YouTube, você tornando-se membro, o YouTube entende que o meu conteúdo é valioso, e replica para mais pessoas, tá? A gente tem aí a Pepcoi lá na casa dos 780, no momento desse vídeo, enquanto o Bitcoin está 72.280. Hoje eu estou com a internet lenta, pessoal, tá? Então vamos devagar. Nós temos aí o Vortex querendo voltar a subir para cruzar para cima, a gente tem estocástico, IRS subindo, MACD diminuindo o histograma, será que a gente vai ter outra grande alta da Pepcoi? Ela tinha perdido a linha de tendência de alta, a alta, que é essa linha aqui, voltou para dentro do triângulo e está com cara de quem vai fazer o mesmo movimento do Bitcoin de rompimento. Se esse rompimento acontecer, a gente também vem para rompimento de semanal. E aí você tem que analisar o semanal e tem que analisar o diário. O ideal é você começar pelo semanal. Se a gente vir para o rompimento de semanal, a gente vai para tentar romper a máxima histórica também. E aí nós teríamos um alvo na bagatela aqui. Deixa eu pegar aqui o Fibonacci, só para a gente se estabelecer aqui. A gente teria um alvo aqui na região dos... 15900. Então, a gente teria o quê? Uma outra onda bem massiva. Pessoal, se isto aqui é a onda 1 e isso for a onda 2, a gente vai ter uma onda 3 gigantesca. Deixa eu puxar uma retração de Fibonacci aqui desde o último fundo, só para a gente ter certeza, para ver até onde foi essa extensão aqui. Só para puxar um Fibonacci aqui para ver até onde foi o pullback, quanto ela fez de pullback. Ela chegou a cravar os 50% de Fibonacci. Então, é possível que a gente já tenha formado um fundo aqui, um fundo mais alto no diário, e venha tentar buscar aí esses 1591, cortando um zero novamente, tá? Isso só se confirmaria se o Bitcoin se mantesse, pelo menos, estabilizado ali na região dos 72, 73, 74 mil, fosse subindo devagarzinho. Caso o Bitcoin caia, aí você pode ver uma possível queda, tá? Então, vamos devagar, porque o santo não é de barro. A confirmação só vem com o rompimento desse topinho aqui, na região dos 920. Esse rompimento é o rompimento também do triângulo, e aí, estartaria esse alvo aqui dos 1587, rompendo o zero novamente, tá? A gente tem aqui uma matrix totalmente compradora, não dá para ignorar as médias móveis todas virando para cima, a nuvem timoco está positiva. Deixa eu tirar essas linhas aqui agora, só para a gente ver as médias móveis. Se você olhar para as médias móveis, o preço já está acima de todas as médias móveis novamente. A média 8 cruzando a média móvel de 20 períodos, vai fazer com que esse preço caminhe para alto. Então, fica ligado que está bastante interessante. Eu sou Romaro Criptomoedas, se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, deixa o like e torne-se membro do canal. Aquele abraço, até a próxima e fui. Lembrando que eu não dou recomendação de compra nem de venda.